Oi gente a xrp segue aprisionada aqui no bico dessa sub figura triangular que ela tá desenhando na base desse triângulo mais amplo que tá aprisionando ela desde março desse ano vocês vejam que o corpo real ficou mais tímido que o corpo real vendedor de ontem hoje apesar da gente tá subindo mais 0.47 por cento pela métrica da trading view a gente tá desenhando mais um doji vendedor engolfado pelo micro doji vendedor de ontem ou seja é uma sequência de 2g zoom engolfando o outro que tá basicamente criando aquele cenário de um grande silêncio que precede um outro um grande expor um silêncio que precede um grande expor porque isso aqui sem amplitude movimentacional sem corpo pouco real nos candles que vão se desdobrando é é o é uma padrão comportamental típico daquele que antecede uma ampla volatilidade só que provavelmente vai explodir direção à própria nuvem que tá lá com a base em 0.46 0.47 se confundindo com a aresta superior na projeção então isso aqui é uma sub figura triangular que aprisionou a xrp na base desse triângulo mais amplo e que vai arredondar uma explosão ascendente até 0.47 no mínimo é possível que aqui forma um pullback aí a gente exploda numa onda um até esses topos aqui entre 052 e 058 na projeção a nebulosidade avermelhada acabou ganhando essa espessura por conta da violência dessa corretiva que trouxe a xrp de 053 até esses fundos aqui desenhados nas últimas agulhadas ali no patamar de 041 daqui a pouco eu volto com bone vou fazer algo rende net que pouca dote Kuzama e quem quiser sugerir é só colocar as mensagens abaixo grande abraço até daqui a